Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Qual a posição do PMDB em TAPS quanto a saída do Partido Governo Federal? A posição do PMDB aqui em TAPS com relação ao Governo Federal, a gente não debateu internamente essa questão, não discutiu até, porque já nos últimos anos, Rafael, o PMDB já tinha tomado uma posição contrária essa aliança do PMDB com o PT a nível federal. Então, o seguinte, nós, as distâncias inferiores dos municípios, nunca são ouvidos. Se fosse feita uma convenção em todos os estados e municípios do Brasil, essa aliança não tinha ocorrido, porque até mesmo no primeiro mandato do governo Lula, o PMDB mencionou a saída do governo naquele momento. Mas existe, dentro do PMDB, um grupo de pessoas que têm sede do poder, não conseguem viver fora do poder. E o PT, em nome da governabilidade, entre aspas, ele conseguiu convencer o grupo do PMDB a permanecer no governo. E ficou até hoje, mas sempre com a contrariedade de alguns diretórios estaduais no Brasil inteiro. E o partido é a favor do impeachment do governo atual? Bem, eu vejo, assim, diante da situação atual, do momento crítico, lamentável e triste que vive o nosso país, que o atual governo não tem mais condições de continuar governando o país. A minha posição pessoal, não é uma posição do partido, da União Municipal, é de que a melhor coisa que poderia ter sido feita num momento desse, até para parar com esse debate dos próximos contras, com relação a essa impeachment, é o Tribunal Superior Eleitoral, porque tem sete pedidos lá, denúncias contra o governo federal, sobre a questão das eleições, né? Que questiona a legitimidade da vitória da Dilma nesse segundo mandato. Então, eu acho que tem fundamento bastante forte para que o Supremo Tribunal Eleitoral pudesse até caçar a chapa a Dilma, o Michel, e fosse feita uma nova eleição. Eu acho que o impeachment da Dilma, por si só, eu acho que não resolve o problema nosso país, porque a crise política é muito grande, e isso aí intensifica a crise econômica, né? E vejo que a saída da Dilma aí, ficando vice-presidente, eu acho que vai continuar a situação de mal para pior, não vai mudar nada esse cenário. Ele precisa de um momento de mudança muito forte, de alguém que chegue lá e realmente dê um basta em tudo isso que está acontecendo.